Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o surto que a mulher do Justin Bieber teve ao descobrir que ele estava enviando mensagens para a Selena Gomez. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Boa de Cama, onde o expert em relacionamentos, Diego Matos, vai dar dicas incríveis para você se tornar uma mulher muito boa de cama. Eu estou fazendo este vídeo porque eu li uma reportagem cujo título é Mulher de Bieber surtou ao descobrir mensagens de texto para a Selena Gomez. Então, a esposa do Justin Bieber é a Hallie Baldwin. Ela acabou pegando algumas mensagens aí que o Justin Bieber estava mandando para a Selena. Selena é a ex-namorada do Justin Bieber. E aí, ela simplesmente surtou, enlouqueceu, inclusive ela falou com a Selena, falou, para de se comunicar, de interagir com o meu marido. E é muito engraçado isso, quando eu li, eu achei interessante refletir e conversar com vocês de casa sobre isso, porque a mulher, em vez de cobrar do homem, porque o Justin que é casado com ela e não a Selena, primeiro que ele que está mandando mensagem também para ela, ela não está mandando mensagem sozinha. Existe uma interação, existe uma comunicação de mão dupla aí. Em vez dela cobrar do Justin, que o Justin é casado com ela, o Justin que tem que dar satisfações a ela, o Justin que tem que ser fiel a ela, ela vai e liga para a Selena, falando que não quer que ela se comunique com o marido dela. Existem muitas mulheres que têm essa mesma atitude. Quando ela descobre alguma coisa, alguma comunicação, alguma interação aí do namorado, do noivo, do marido, ela culpa a mulher, né? Ela fala, essa vagabunda, essa piranha que está dando em cima do meu marido, mas muitas vezes ela se esquece de que, primeiro, quem tem compromisso com ela é o marido dela, o noivo, o namorado que seja, e não a mulher. Tudo bem, a mulher pode ter um desvio de caráter, por estar conversando com o homem comprometido, pode, mas até então essa mulher não tem compromisso nenhum com você. A pessoa que você tem que cobrar satisfações é o seu parceiro, é o seu companheiro, ele que teria que ter a hombridade de não ficar aí ganhando virtualmente ou até presencialmente por aí. Porque tem mulheres que, inclusive, vão lá tirar satisfação com a outra, falam, o que você está fazendo com o meu marido, o seu vagabundo, a sua puta. E a gente já viu vários vídeos na internet aí de mulheres, inclusive, que se pegam, ficam brigando, batendo uma na outra, tudo por causa de macho escroto. Porque, na minha opinião, uma pessoa que faz isso é muito escrota, sabe? Muito ridículo, uma atitude totalmente ali desprovida de qualquer tipo de respeito, né? Porque é uma pessoa sem caráter que faz isso na realidade. Então, o que eu quero falar, a mensagem que eu quero deixar é, você tem que conversar e você tem que falar com quem tem um vínculo de fato com você. Não é a outra que tem um vínculo com você. Então, você não tem que ficar batendo boca com outras mulheres por aí. Você tem que cobrar aí do seu parceiro, pra ele parar de ficar galinhando, de ficar conversando com outras mulheres, né? De ficar aí de mimimi com a mulherada, né? Porque é uma coisa, gente, que é inadmissível. Se a pessoa não está mais afim, não tem mais vontade, não tem mais desejo no relacionamento, se separa, não fica de galinhagem por aí. Tem homem que é galinha por excelência e não deveria ter relacionamento sério com ninguém, não deveria casar, não deveria se relacionar, deveria permanecer solteiro, forever, sabe? Porque até mancha a honra da mulher fazendo isso, porque ela fica sendo a corna, fica sendo a chifruda. Então, você tem que também se colocar no seu lugar, não ficar culpando outras mulheres. As mulheres, elas... Ok, tem a sua parcela de culpa, como eu já falei, porque estão se envolvendo com o homem comprometido, mas entende o que eu tô falando, que o compromisso quem tem com você é o seu parceiro e não elas? É isso que eu quero dizer, não adianta você ficar se descabelando com essa mulherada, porque é um desgaste desnecessário, porque se não é uma, é outra. Se não é a Priscila, é a Amanda. Se não é a Amanda, é a Rosana. Porque o problema não tá nas mulheres, o problema tá no seu parceiro, é ele que não presta, é ele que precisa ir de uma mudança, ele que precisa tomar vergonha na cara e parar de fazer essas idiotices. E tem muita gente que questiona, Ah, mas mensagem é virtual, é traição? Claro que é. A partir do momento que você tá investindo a emoção, que você tá ali curtindo foto, cantando a mulherada, falando você é linda, você é tal, e tá também muitas vezes num telefone. Pra mim, se tem investimento emocional, é traição. Não importa se é virtual ou se é presencial. Já imaginou a mulher e ficou trocando ideia ali, ficou de, sabe, de coisinha, já é traição. Porque um homem comprometido e sério, ele não tem que ficar conversando, no WhatsApp, trocando ideia, com ninguém, sabe? Porque ele abre margem pra um monte de coisa ruim. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, essa é a reflexão aí deste vídeo. E você? O que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!